Hoje o programa Eco-Senado viaja na história e volta ao ano de 1988. Nós vamos lembrar os 20 anos da Constituição Brasileira na opinião de parlamentares e ambientalistas. Eles fazem um balanço da Carta Constitucional Brasileira, das falhas e avanços e o que significou para a mentalidade dos brasileiros. O que mudou de lá para cá? Esta foi praticamente a primeira Constituição no mundo que teve um capítulo inteiro dedicado à questão ambiental. Veja agora no Eco-Senado Especial 20 anos da Constituição cidadã e ecologicamente correta. Constituição Federal Capítulo 6 Artigo 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Estas palavras significaram um novo tempo para a questão ambiental no Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade. O Brasil dos anos 80 era um país distante de assuntos relacionados à ecologia e ao meio ambiente. O desmatamento da Amazônia, os danos causados pela produção excessiva de lixo, a poluição dos mares, as ameaças aos ecossistemas eram temas restritos a pequenos grupos de ambientalistas. Quem pensava meio ambiente há 20 anos atrás, quem separava lixo, quem achava que os recursos ambientais eram finitos, antigamente eu sou sobrinha de madeireiros, nossa, tem floresta para muitas vidas aqui. E o que eu acho que aconteceu de mais importante nesses 20 anos foi a mudança da mentalidade ambiental das pessoas. Hoje a minha filha não joga um papel pela janela do carro, coisa que o meu avô jamais se preocupou com isso. Abria a janela do carro e jogava o papel para fora. A Constituição de 88 veio transformar este cenário. Parlamentares e pessoas anônimas começaram a escrever uma nova história. Donizete Tokarski foi um destes personagens. 20 anos depois da promulgação da nova carta, ele volta a um lugar repleto de lembranças. O chamado Bosque da Constituinte, que se localiza atrás da Praça dos Três Poderes, foi inaugurado no dia 5 de outubro de 1988. Se voltarmos no tempo, em outubro de 1988, eu estava exatamente naquele canto ali, junto com o Lice Guimarães. Eu fui testemunho do plantio, mais do que testemunho. Eu ajudei o Lice Guimarães a plantar essa árvore e todo o bosque da Constituinte. Porque naquela época eu trabalhava no Ministério da Agricultura e o IBDF era vinculado ao Ministério da Agricultura. E participei da organização desse processo da instalação do bosque da Constituinte. Então, esse pau-ferro aqui, há 20 anos atrás, esteve as minhas mãos ao lado, orientando e ajudando o Lice Guimarães a plantar esse testemunho da Constituição de 88. Alguns plantaram árvores e projetaram um futuro diferente. Dentro do Congresso Nacional, alguns nomes foram fundamentais para a questão ambiental na Constituição daquele ano. No Dia Mundial do Meio Ambiente, um debate especial na Constituinte. Como garantir o direito à vida e à preservação da natureza na futura carta. Com a presença de representantes dos movimentos ecológicos de todo o país, os constituintes debateram item por item os artigos que tratam do meio ambiente. As entidades ecológicas estão promovendo três grandes abaixo-assinados relativos à iniciativa popular. Um deles é aquele que proíbe as usinas atômicas no nosso país e que proíbe a bomba atômica brasileira. Outro, aquele que define os crimes ecológicos e um terceiro contra a crueldade dos animais. Em 88, o grande arquiteto, sobretudo para o artigo 225, foi na época o deputado Fábio Feldman. As pessoas fora do Congresso se articularam, mas a articulação não foi de fazer grandes mobilizações. A mobilização foi discreta. A grande construção e o grande arquiteto foi o Fábio junto com as lideranças do Congresso. Nós tínhamos naquela época duas ou três constituições que tinham alguma menção ao meio ambiente. A conção portuguesa, que também foi o resultado de um processo de democratização. A conção espanhola, mas havia muito pouca coisa do ponto de vista do direito ambiental em termos constitucionais. A preocupação maior para as bancadas do norte e do nordeste na Constituinte é com a floresta amazônica. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ocupação desordenada do solo e a derrubada de árvores de forma indiscriminada já estão sendo responsáveis pela extinção de algumas espécies da região. Nós hoje estamos cientes de que a Amazônia é a maior floresta do mundo. E se essa floresta se acabar, junto com ela vão se acabar mais de 500 mil seringueiros que resistem até hoje pela defesa da floresta e com aspecto negativo para toda a humanidade. Hoje, inclusive, a Constituição da França trata de meio ambiente. Houve na União Europeia uma tentativa frustrada de ter uma Constituição para a União Europeia, mas o fato é que naquela ocasião não se tinha um modelo. E eu acho que a Constituição brasileira foi muito inovadora. E nesses últimos 20 anos, muitas Constituições tratam da matéria de meio ambiente o que não ocorria. A Constituição de 1988 criou um aparato governamental ligado ao meio ambiente. Daí surgiram novas políticas de Estado. A Constituição Federal é um marco muito importante para a conservação ambiental no Brasil. Só pode-se dizer que o Brasil ganhou uma política ambiental a partir de 88. Nunca houve aqui no Brasil, pelo menos em muitos países, uma Constituição que dedicasse um capítulo inteiro ao meio ambiente. Hoje nós temos uma política de resíduos sólidos, temos uma política de água, temos uma política de unidade de conservação, uma política de florestas, enfim. Temos dentro da temática ambiental uma série de políticas setoriais que não existiam em 88. A partir da Constituição, os instrumentos legais todos que nós tínhamos para gerenciar a questão da conservação no Brasil foram revistos. Então nós tivemos a lei de crimes ambientais estabelecida no Brasil e que está respaldada, obviamente, na Constituição Federal. A punição, a multa, toda a tentativa de coibir os desvios ambientais, eles dificilmente alcançavam os infratores. Porque existia uma legislação que deixou de existir depois da Constituição. E a questão ambiental precisava de um tratamento específico. Isso fazia com que todo o esforço de comando e controle, sobretudo de fiscalização, caísse no vazio. Era necessário uma lei. Essa lei foi construída e ela foi intensamente negociada dentro do Congresso. A legislação de crimes ambientais, que veio 10 anos depois da Constituição, ela veio criminalizar algumas coisas que, para o direito tradicional, que preza pela insignificância do menor dano e que não criminaliza condutas banais, ela veio de uma forma um pouco agressiva, criminalizando condutas que de fato não seriam crime. O setor rural até hoje não é licenciado. A dificuldade de organizar a base ambiental para intervir, para lidar com a questão das atividades rurais no Brasil é uma dificuldade imensa. As coisas foram evoluindo de uma forma muito ambientalmente correta. E aí o setor produtivo começou a falar, peraí, estou perdendo o bonde. Como é que onde está a compatibilização do meio ambiente com o desenvolvimento? A gestão ambiental tem muita dificuldade de alcançar a dimensão informal. Nós temos um pedaço enorme da economia que é informal e a gestão ambiental não consegue alcançar. Nós temos que ter leis flexíveis de exigibilidade dura e não leis duras de exigibilidade flexível. E no meio ambiente hoje é exatamente o que acontece. As leis são muito radicais, muitas leis, são muitos diplomas. Entre resoluções e portarias são mais de 6 mil diplomas ambientais, só que de uma exigibilidade muito flexível. Então, em 1988, você tinha uma visão de uso de recursos naturais, que é muito diferente da visão de proteção ao meio ambiente, no qual hoje você olha os recursos naturais. No que diz respeito à gestão das unidades de conservação, nós tivemos a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que estabeleceu, deu um regramento, uniformizou, categorizou as nossas unidades de conservação. Hoje nós temos 12 categorias de unidades. E permitiu, mais uma vez, dar uma solidez a essas áreas protegidas. Se a gente levar em consideração só números, nós, antes da Constituição, nós tínhamos cerca de 140 unidades de conservação com aproximadamente 30 milhões de hectares. 20 anos depois, nós temos 299 unidades de conservação com 77 milhões de hectares. Ou seja, nós tivemos um crescimento de mais de 100%. O que eu vejo hoje é que desse pêndulo, que se saiu lá de antes da Constituição, de nada de proteção ambiental, para depois da Constituição, para um movimento apaixonado de muita proteção ambiental, hoje eu vejo que está se partindo para um equilíbrio. Eu não posso escolher entre comer e respirar. Então, para respirar eu preciso de floresta, mas para comer eu preciso de plantação. E para plantar eu preciso tirar a floresta. É fundamental que dentro, por exemplo, do sistema tributário brasileiro, do sistema fiscal brasileiro, do próprio sistema orçamentário brasileiro, a questão ambiental esteja inserida. Muitos países hoje da Europa, já há muitos anos, têm um sistema tributário ambiental. Ou seja, você tem impostos para aquelas atividades que são prejudiciais, tem isenção, incentivos de várias formas para aquelas atividades que são desejadas. É muito importante que a questão da conservação ambiental esteja muito mais perto do cidadão. Então, a partir do momento que os municípios, as prefeituras, as câmaras de vereadores, comecem a se envolver diretamente com a questão ambiental, nós vamos ter, com certeza, um avanço maior no que diz respeito à conservação. Entretanto, essa Constituição, ela também deixou algumas lacunas. E a principal dela, no meu ver, é a questão do cerrado, de não ter reconhecido o cerrado como um patrimônio nacional. O cerrado que contribui hoje com grande parte da produção de águas do Brasil, no caso do São Francisco, 94% das águas do São Francisco nascem do cerrado. Mais de 70% das águas da bacia do Paraná, Paraguai, da bacia do Tocantins, Araguaia, nascem no cerrado. E, apesar disso, com toda a biodiversidade que o cerrado tem, ele não foi incorporado na carta magna. Hoje, nós temos já algumas emendas constitucionais propondo isso. Isso é um apelo que nós, aqui do cerrado, fazemos à Constituição, para que aprovem essa emenda constitucional e reconheçam esse erro que aconteceu há 20 anos atrás. O programa EcoSenado vai ficando por aqui, lembrando que tão importante quanto aperfeiçoar as leis é mudar as mentalidades. Entre em contato com o nosso programa pelo endereço ecoarroba senado.gov.br e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti